Deixe tudo, deixe de tocar, me diga que sim De novo pra aquele dia que tá mais cheio Puxo em ti o corpo, não é minha sonha Minha coração sem panca mexebo Minha coração sem panca mexebo Minha coração sem panca mexebo Em ti sabe como ori De novo pra aquele dia que tá mais cheio Puxo em ti o corpo, não é minha sonha Minha coração sem panca mexebo 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 Fica fácil, não Passar em amores, cumplicidade Ir com prensa Uma vida assim Take time Mas take time Deixa tudo, deixa de tocar Do noto pa'quele dia que tá manché Um xinitibu o corpo Na meidinha só Minha coração se empanca mexe bu Quando foi sofrimento Begola na boca Não quer saber por morir Do noto pa'quele dia que tá manché Um xinitibu o corpo Na meidinha só Minha coração se empanca mexe bu Do noto pa'quele dia que tá manché bu Cumpriria só Uh Uma vida assim Do noto pa'quele dia que tá manché bu 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 Fábio, fabi, fabi, fabi Fabi, fabi Assim que vida Oto falava-me, não tava compreendê Ei, meu amor Oto explicava-me, não tava entender Hey, meu amor Oh, oi, oi Oto falava-me, não tava compreendê Ei, minha dora Oto explicava-me, não tava decidida I, 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 i Fabi, fabi Oh, fabi Eu te falava a mim, não tava a compreender Eu te explicava a mim, não tava a decidir Não tava a entender Eu te falava a mim, não tava a compreender Aí eu te falava a mim, não tava a decidir E decidir no, no Oír de que sim, não Oír de que sim E capo amor e com deita perturbo Que botar banha com você, sim Oír de que sim, não Que faria amor e capo amor e com deita ali Que botar deixa como você, sim ô pede Quibatate chocossi Oh no Quibatate a banha Seif with un paine kouzossi No modi baby Quibata a banha kouzossi Quibatate chocossi Quibatate chocossi Quibatate chocossi Mata bohae nha kouzossi Quibatate chocossi Oh no Quibatate chocossi Deixa a coisa, deixa o banho, deixa tudo assim Deixa a coisa, deixa tudo, deixa o banho assim Deixa tudo, deixa de tudo, cá não fica assim Cá não fica assim, cá não fica assim Dê-me o que vai lá e não é isso Dê-me o que vai lá e não é isso